Olha, superou a minha expectativa e a minha expectativa era grande já. Eu gostei, estou gostando muito e esse curso, esse módulo está me levando a desejar fazer o próximo. Primeiro eu aprendi que eu encontrei alguma coisa que me dá muito prazer de fazer e, poxa, muito rapidamente o aprendizado, porque é intenso, eu acho que é transmitido de uma forma bacana. Então eu estou aprendendo que é possível ampliar as minhas possibilidades de atuação sem fugir da minha natureza, das coisas que eu acho bacanas, somar ao que eu já tenho de história de vida e profissional também. Estou adorando tudo, o material é muito bom, de muita qualidade, eu acho que a dinâmica do curso é bacana, a estrutura do curso é bacana, a possibilidade de ter depois esse suporte que a gente tem com as supervisões e de fazer parte do hall de pessoas que estão na Slack também, isso é bacana. Eu não conhecia, é um universo novo pra mim, mas eu estou gostando muito. Eu achei que era muito marketing, fiquei um pouco com o pé atrás, mas eu acho que é bem bacana. De mais valioso daqui eu já estou levando os contatos que eu fiz, Eu acho que o aprendizado que me permite de verdade é possibilidade de trabalho, de autoconhecimento e ampliação de... eu acho que não só no aspecto profissional, como pessoal também. Música Música